Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Victor trazendo mais um vídeo pra vocês E como vocês já viram na descrição, cara, tá rolando sim E é de verdade e vale muito a pena, cara Se liga na ideia, tá passando aqui pra vocês a imagem Mano, tá rolando sorteio aí nosso Em parceria com uma página Que tá sorteando aí um iPhone X, cara Então, sim, a gente tá sorteando isso aí E como é que vai funcionar, o que precisa fazer Primeiramente, cara, você vai precisar seguir Todas as páginas que estão na descrição do sorteio E outra parte que você precisa fazer é ser inscrito aqui no nosso canal Assim que sair o resultado, nós vamos verificar se você é inscrito ou não, tá? Então, se inscrevam aqui no canal e participem, claro Sigam a loja, todas as páginas Principalmente aí buscar, que é parceiro nosso Que agora tá divulgando esse sorteio Então, cara, corre lá Marca o máximo de pessoas, cara Seguir todas as páginas Marcar todo mundo E baixar o aplicativo deles, tá? Depois que você baixar o aplicativo Eu vou estar mostrando pra vocês Já, já Qual é o aplicativo A gente vai estar baixando junto Mostrando aqui pra vocês Baixa o aplicativo E, pelo amor de Deus Chega o dia Esteja com o aplicativo Aplicativo no seu celular Tira o print e manda pra loja ir buscar BR Manda o print, cara Não deixe o vacilo A gente tá sorteando aí em parceria com eles E com outros perfis que também estão no sorteio, beleza? Se você quiser ganhar Participar, né? Na verdade Link aqui na descrição Pra você concorrer A esse iPhone X Primeiro Primeira etapa lá Então Vai no Instagram E Segue todo mundo, tá? Mas não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante A gente vai estar verificando Vamos Estourar todo mundo aí Vamos botar Marcar todo mundo Vamos fazer Um mega sorteio aí Pra vocês De um iPhone X E tá vendo mais Alguns sorteios Mas O de agora O mais importante É esse iPhone X, tá? Agora sem mais delongas Vamos ver o aplicativo Vamos ver como é que faz E eu volto pra falar com vocês Beleza, galera Aqui Na Google Play A gente vem aqui, ó E Bus Car Primeira opção aqui A gente já coloca A primeira opção aqui Vai ser ele, tá? Esse primeiro aqui A gente aperta em instalar E vamos Deixar fazer o download E a gente mostra E a gente mostra o aplicativo pra vocês Baixou o aplicativo A gente vai abrir aqui, ó E buscar.net É Pergunta o nosso nome Vamos botar aqui Ok E aqui É tudo que você tem Né Do Sobre automotivo Sobre carros A gente tem categoria De ouro no combustível Concessionário Favorito Tem muita coisa aqui Então, cara É só isso que você precisa fazer Baixar E ter Esse aplicativo No seu celular Até o dia do sorteio Beleza? Então, baixa lá Que pra você participar Você precisa dele Beleza? Vamos voltar agora pra câmera Bom, galera Esse foi o aplicativo Muito simples Muito fácil de baixar O link também tá na descrição Link do sorteio Do aplicativo Tá tudo aqui pra vocês E, claro Volto a A pedir pra vocês Estejam com o aplicativo baixado Pra você que for ganhador Tirar o print E mandar no dia Do resultado Beleza? Outra coisa Se inscrevam no canal E se inscrevam no canal E sigam todos os perfis Não deixem de seguir nenhum Porque vai ter verificação A gente vai verificar No dia O vencedor Então Vale muito a pena Você conferir lá Beleza? Então Link aqui pra vocês Na descrição Um videozinho bem curto Bem rápido Primeiro sorteio do ano Aí pra vocês Um sorteio de um iPhone X Eu volto aqui mais vezes Pra falar até o dia do sorteio Resultado aí Que vai ser em maio Porque a loja decidiu A gente tá divulgando com ela Em parceria Beleza? Então Pra concorrer Tudo aqui na descrição Tudo lá na descrição Da imagem Da foto oficial A gente vai tá divulgando No meu Instagram E nos outros perfis também Então corre lá Que vale muito a pena Beleza? Um forte abraço Fiquem com Deus E fui! Um forte abraço